Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Oficializado como novo reforço do esporte na última segunda-feira 1, o atacante Gustavo Coutinho, chega ao esporte enchendo o torcedor leonino de esperanças que os problemas do ataque leonino sejam resolvidos com sua chegada. O atacante chega ao leão referendado pelo seu ótimo ano até aqui, vestindo a camisa do Botafogo da Paraíba, onde em 32 partidas, anotou 19 gols, que os fazem ser um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada 2022. Regularizado no boletim formativo diário da CBF, o BID, também desde a segunda-feira 1, A expectativa do torcedor leonino em ver o jogador em campo já nesta terça-feira 2, aumentou ainda mais, porém, uma suspensão ainda quando atuava no Botafogo da Paraíba, pode fazer o jogador ficar de fora do confronto desta terça-feira. Na penúltima partida do Belo pela Série C, e última de Gustavo Coutinho com a camisa do time paraibano, diante do Reno, o jogador acabou levando o terceiro cartão amarelo, e consequentemente ficando suspenso. Na partida seguinte diante do Manaus, que aconteceu no último sábado, o jogador teria em tese, cumprido esse jogo de suspensão, já que sua rescisão com o clube paraibano, só teria acontecido após a partida. O jogador porém já havia sido solicitado pelo Fortaleza, clube que detém seus direitos, para negociá-lo com o esporte, e o Botafogo já havia liberado o atleta. Para evitar problemas como o que aconteceu com o zagueiro Pedro Henrique, que chegou ao leão vindo do Internacional, em 2021, onde o esporte correu risco de ser punido por não observar suspensão do jogador, o leão consultará a CBF sobre a situação, e só colocará o jogador em campo, caso tenha total certeza da liberação, segundo informou o mandatário rubro-negro, Yuri Romão. Caso não esteja liberado para o jogo de hoje, Gustavo Coutinho só deverá estrear com a camisa do leão na próxima terça-feira, quando o esporte enfrenta o Ituano fora de casa. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!